Quero uma palavra, para iluminar o meu caminho, a palavra-chave. Todos nós na nossa vida, queremos facilidades. Nós queremos as coisas que acontecem na nossa vida, de uma forma fácil. As vezes acontece para algumas pessoas, sabe? Tem pessoas que, em tudo que elas fazem, elas conseguem com facilidade. Mas as oportunidades da vida, elas não se conseguem com facilidade, sabe? As oportunidades da vida, as conquistas na tua vida, o crescimento na tua vida. Você nunca vai conseguir com facilidade. Porque a facilidade, ela não tem valor. Tudo aquilo que tem valor na tua vida, exige que você desperte cedo, durma tarde. Você chore, você caia, levanta. Mas você não desiste da tua conquista, enquanto ela não estiver nas tuas mãos. Tem tanta gente inteligente, tanta gente com tudo para se dar bem. Sabe qual é o problema? Elas não têm coragem de persistir, porque elas acreditam que a vida depende de facilidade. A facilidade de ter um padrinho, a facilidade de ter alguém. Meu amigo, essas pessoas também estão preocupadas com elas. Elas não estão preocupadas contigo. E se te derem uma oportunidade, vai ser a sobra. Vai ser uma coisa, vai ser um grande valor. Você quer coisas com valor na tua vida? Arregaça as mangas. Luta. Vai. Vai. Tenta. Chore. Caia. Levante. Mas você diz. Enquanto eu viver, eu não vou parar de lutar. Pelo meu sonho. Eu sei que não é fácil. Porque a porta que traz o sucesso, a conquista, é desse tamanho. E todos querem entrar nela. Todos lutam para passar por essa porta. Então, se você está preparado para as grandes conquistas, saiba que as grandes conquistas, elas não se coadunam com a facilidade. É na dificuldade, é no atrito, é no embate, é nas lágrimas, é na insistência, é na persistência, é na coragem. Mas você diz, eu vou conseguir, eu vou alcançar. Custe o que custar. Quer ter valor? Quer coisas com valor? Dê tudo de ti. Sem nunca desistir, até a tua vitória chegar nas tuas mãos. Tome esta decisão agora. E você vai perceber, que neste pouco tempo que falta para o ano acabar, esta vitória, ela chegará nas tuas mãos. Não com facilidade, mas com o sacrifício de uma pessoa corajosa como você. Você acredita nisso? Vá em frente, porque a vitória é tua. Quero uma palavra para iluminar o meu caminho. A palavra-chave.